E aí fi, beleza? Começa agora mais um vídeo pesadão aqui no meu canal e numa pegada totalmente diferente E é mais um vídeo do chupapo e moinho irritando os aleatórios Tá com pau no orelha? Shazam! Que receita, bicho! O que é isso, quem é isso? Que isso, que isso? Shkapo Crispiminha! Alguém tá rindo? Calma só! Shkapo Crispiminha! Boa! Shkapo Crispiminha! Menino psicopata Pesco tapa? Eu silenciço esse moleque aqui logo, senão eu ia parar da risada Que pa... Olha isso! Olha! Olha! Oh por aí! Olha que bicho! Ai! Olha o cara rilando kit na cola! Uuuuuh! O que será que ele quis dizer, hein? Uuuuh! Sai, Tamara que mora! Olha! 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 Opa! É um mais cego que o... Opa! Opa! Tá gaminhando, né? Opa! 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 Tô gemendo! Sua mãe tá me botando aqui, ó! Opa! Moleque tá gemendo! Opa! 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 Sai Lázaro! Sai Lázaro! Sai Lázaro! Joel! Mano, ainda bem que você nem fez moleque! Ninguém tá achando graça não, babaca! Para de ser otário, moleque! Para de querer que apareceu! Meu Deus! Meu Deus! Ninguém tá achando graça não, meu filho! Para de ser idiota! Não! Tu falou? Eu entendo a língua de idiota! Oxe, como é que tá aí, viado? Eu não tenho trinta! Ah, pode falar! Puta! Olha, olha, olha! Ai, meus ouvidos! Tem vida também! Tinha cara do menino! Ai, meu Deus! É o moleque mais sério daqui do grupo, cara! Tem uma mais séria do grupo! Jogador caro, não pode perder a postura! Hum? Não sei! Idiota, cara! Ninguém tem que ver você não! Boca de... Iniciei ele já, cara! Como é que seu filho não é essa condoência também, seu idiota? Errou! Pico a mão! Vamos lhe pegar! Ah, mas vai arrumar esse carro! Ah! 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 Desenrola! Bate! Joga de latim! Desenrola! Deixa o like pro moleque, ainda sem querer, cara. Silencia ele, já. Não, cara, se enganou. Essa menina é louca! Tipo pra mim. É o jeito dele ser feliz, cara. É doado! Olha aí, dá pra entrar. Ai, cara, que moleque. Ai, é doado. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Tomara que ele tem esse moleque, nossa, nossa doente. Mas eu morri naquela praga da filha. Só porque ela disse isso, agora o chupapi vai irritar ela ao dobro. Vai matar o militar, olha. Ai, eu fiz uma coisa pra ver se funciona. Eu vou quitar agora. Olha, olha, olha. Ah não, cara, desmila. Enquanto isso. Deus, o que que eu fiz pra merecer isso, velho? Oh, velho, que ótimo. Mano, esse cara não sai de pé. Ai, eu vou quitar, boy. Ah, mano, esse cara... Olha isso, velho. Fica me atrapalhando, moço. Tomara que... Deixa, deixa, deixa. Como que eu vou matar o cara se esse cara tá entrando na minha frente e a minha cabeça dele é do tamanho que não sei o que, hein, mano? A de cima ou a de baixo? kanigai! palo de gay! moleque de bosta! Eu desci um cara aqui ó Sabia não? Sou eu Eu Relaxa Tem que ficar no **** pra ver se ele entra Mas isso não vai ficar assim não cara Que engraçado Olha isso Ele faz isso pra mim tá Ele quer biscoito Esse filha da Ele quer o que? Ele quer tensão Eu acho que ele é esse que toca É deve ser que ele pode fazer um **** Ai Um **** Pegamos no erro Um jogador Ah não Porque eu tô tomando PORRA Vai tomando Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaaah Olha o cara Aaaaaaah Vc tá brabo? Eu tô brabo Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Olha, tá vendo? Tá vendo como ele é? Que moleque pesco tapa Pesco tapa? Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Deus do céu Você é memada? Vai, dá na cara dele Toma, toma Ah não, mano Esse tiro é muito ruim, velho Pode tomar sua agulha